Eu tenho que comentar como uma ex Camargo Sangue Puro Bom, a gente tava dormindo, né gente? Mas tão bonitinho, né? Que o povo hoje em dia acha interessante A mulher trair o homem, o homem trair a mulher Que no caso da Vanessa, ela fez a mesma coisa que o Zezé fez O Zé Botinha com a Zilu Filha de Peixinho, Peixinha é Duro é quem fica sofrendo, né? Como o Dado Bonadere lá fazendo declaração e tal E ela também no show, Marcos Buais Se vê hoje um cara multibilionário E realmente ser traído, né? E os filhos que vão crescer saber dessa história Mas todo mundo tá preocupado em ser feliz E a felicidade, ela vem realmente através da traição? Se fosse com vocês, será que vocês estariam dando gargalhada? Quando a pimenta não arde nos nossos olhos Aí é tudo maravilhoso Principalmente vindo dos famosos, né? Porque eles são sensacionais